Hoje é a concretização de um dos planos da desembargadora para a cidade de Alto Garças. Para quem não sabe, ela é natural daqui, tem um carinho enorme. E quando da inauguração no terreno do fórum, ela comentou a respeito da necessidade de instauração dos círculos de construção de paz na nossa comarca. Eu já estava com esse planejamento, porque a Nayara, minha coordenadora do SEJUSC, desde 2019 tentava trazer o projeto do círculo para cá e não tinha conseguido. Então, com o apoio da desembargadora e do Túlio do Ailibe, que é o nosso juiz também, no NUGUIJUR, nós conseguimos implantar e efetivar o programa e o círculo de construção de paz. E essa foi a semana da Justiça Restaurativa. Então, Alto Garças foi brindada com 48 círculos e 638 pessoas circuladas. E é bom a gente explicar para a nossa população o que é o círculo em si. Exatamente. O círculo de construção de paz é uma prática restaurativa, recomendada pelo CNJ. Então, ele está acontecendo em todo o país, não só no estado de Mato Grosso. E esse círculo de construção de paz busca trazer um diálogo entre todas as partes para que possam debater variados temas. Então, são escolhidos temas que serão circulados. Então, onde se verifica a necessidade de debater aquele tema, esse círculo acontece. Eu vou dar um exemplo para facilitar. Bullying nas escolas. Se os professores verificarem que tem uma sala fazendo bullying, que tem uma sala ou com pessoas que convivem em uma residência que haja violência doméstica, por exemplo, elas podem escolher circular o tema do bullying, circular o tema da paz entre a família. E os professores agora já habilitados, são 39, esses professores poderão, tendo essa sensibilidade, verificando que é necessário o círculo, convida esses alunos, instala o círculo de construção de paz, estabelece um diálogo em que são estabelecidos valores e diretrizes e combinados de sigilo, que é um deles, é o principal. E as pessoas se sentem à vontade, as crianças, os adolescentes, os adultos e idosos, a desabafarem, a falarem a respeito daquele tema. E assim a gente vai conseguindo criar, fazer com que as pessoas desabafem, coloquem para fora aquilo que estão sentindo, e isso facilite que elas se sintam melhor. Então, a intenção é não só permitir que as situações parem de chegar ao Poder Judiciário, porque tudo desemboca no Poder Judiciário, mas fazer com que as pessoas tenham esse diálogo e alcancem a essência, que saibam qual é o seu eu e atingam a sua melhor versão. É uma forma de auxiliar a justiça restaurativa. É, o círculo de construção de paz é uma das vertentes das práticas da justiça restaurativa. É importante pontuar também que ela pode acontecer, inclusive, no âmbito de cadeias públicas, de penitenciárias, circulando os presos, estimulando que eles coloquem para fora, falem um pouco de suas angústias e que possam, assim, curar suas feridas. Bom, mais um dado positivo aí da doutora Amanda, aqui no nosso município, pode dizer, né, com essa finalização, né, formando essas 39 pessoas. Eu estou extremamente realizada. Eu estou muito feliz, porque eu fiquei muito surpresa quando eu fui atrás dos dados e 638 pessoas circuladas, significa 638 pessoas que tiveram um momento de paz e que puderam refletir a respeito dos temas que foram propostos, porque elas saem com uma outra visão de mundo. Então, eu estou extremamente grata a Deus, grata ao prefeito, à vice-prefeita que abraçaram a causa e à lei que sobreveio posteriormente, à Vânia, secretária de Educação, à Nayara, minha servidora do Sejus, que eu não tenho como não falar dela, porque sem ela nada teria acontecido. E, principalmente, a todos os munícipes de Alto Garças, os professores empenhados que fizeram parte. No começo tivemos um pouco de resistência, mas tudo valeu a pena.